Depois vai tudo... Vai tudo pro arquivo. Vamos passar o polvo que a gente já passou de novo. Uma paradinha rápida pra tirar umas fotos. Hora de parte. A outra vez batia as fotos pra você ver aqui. Agora tinha que bater pra boa também, né? Pra não ficar chato. Eu acho que foi aqui. Fica depois da entrada de Amargosa. Essas pedras aqui. Fica depois da entrada da cidade. Acho que foi que vai estar aqui. Fica aí. Fica aí. Fala aí. Tinha. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Colocaram o letreiro ali, mas não dá pra ler, cadê as letras? Sumiu tudo. Seja bem-vindo a Bahia e não sei o que lá. Seja bem-vindo a Bahia. Seja bem-vindo a Bahia. Seja bem-vindo a Bahia. Seja bem-vindo a Bahia. Olha o retão que não acaba mais. Vamos lá. 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 . 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 de frente e esse aqui parece que desligaram verão, ó, vinte e quatro A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Eita calorzinho donado. A água aqui já não é barreta. Vamos lá em Minas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.